Olá amigas e amigos, outra grande oferta da Busse Veículos, aqui nós temos o Jeep Renegade ano 2017, novíssimo, novíssimo, é a versão Longitude, que é equipado com roda 17, banco em couro, kit multimídia, volante com multifunções, é um acabamento muito sofisticado, lindíssimo carro, muitos detalhes de conforto, vem conferir com a gente e com todas as facilidades que a moça pode oferecer, financiado em até 60 meses, sem entrada, cartas de crédito consórcio, tudo que pode facilitar a sua compra, vem conferir com a gente.